Ah, é bacana. Eu lembro que a mesma marca vai acontecer um jovem há alguns instantes. Ele é um prospecto muito promissional. Você não mudou nada. Ele não queria antes de ser vivo. Não é provável. Eu tinha que ter sensação de me desculpar a ele, mas acho que o garoto pode sobreviver como você sobreviveu. Parece que você é só do meio, né? Ah, um cirúrgão em mim. É isso, não é? Não consegue me perdoar por ter o sábio depois de ser dado. De ser pavado, o garoto tem até nos conhecido que você. Veja que eu é dele as sublinhas habilidades do que eu não tinha. Sim, eu não entendo. Ele tem uma excelente condição física. Sim, ele pode muito bem ser um dele que sim, de procurar o que torna as coisas mais interessantes. Acontece o que acontecer. Não deixe de ninguém impare a prova mais cedo. Três dos meus seguidores também são candidatos. Eu quero ver como vocês saem. Se acontecer alguma coisa que peça a minha direção, significará o fim da aldeia da folha. E aí E aí Tchau, tchau.